Esse é o Tito de Montrão! Vai ver todas as idiotices que eu faço durante o dia, a semana, o mês e o ano. Porque é lá onde eu mais uso rede social. Instagram, tá bom? E o Facebook, a página Narra de Gueda, que é onde eu faço as narrações de jogos. Pra quem não sabe, eu sou narrador esportivo aqui também. Honorário, mas eu sou narrador esportivo aqui na minha região. Vamos lá. Técnico, tem alguma coisa? Maximiliano Alegre. Não, não faz muito meu gênio isso aqui, não. Até pegaria, porque é 433, mas... Vamos lá. El Clássico, The Classic. Vamos ver quem tem aqui. Caixa de colecionador, que tem demais aqui. Vamos ver o que nós temos. Cara, olhando aqui, não tem bosta nenhuma demais, tá ligado? É, obviamente, tá dando mais ênfase nos jogadores que foram ou que são do Barcelona e Real Madrid. É Paulinho, tem que... Meu Deus do céu, será, meu Deus? Primeiro eu vou roletar uma dessa aqui. Primeiro eu vou abrir uns dois packs desse aqui, só pra poder ver que jossa que vira. Vamos lá, Premium Agente. Que temos um... Temos uma vez Premium Agente aqui, uma vez o Silver. Temos três vezes esse e uma vez a do Barça. Nossa, vamos começar daqui então, vai. Vamos começar do Silver, que é tudo... Bem provavelmente não vai vir nada demais no Silver. Vamos lá, fia no pai. Fia no pai. Rússia, já vai vir um bosta. Vem um bosta, galera. Nossa, locomotivo. Denisov, locomotivo de Moscou. Que merda, hein? Vamos tentar agora esse Premium Agente, que é o semanal que a gente ganha, né? Vamos ver o que a gente consegue aqui nele. Ih, fia no pai. Vamos lá. Será que vir alguma coisa decente, cara? Podia vir, né? Alguma coisa decente. Nunca viu nada que preste aqui. Podia vir uma vez uma coisa que prestasse, realmente. Inglaterra. Tá. Xiii. Sacou. Vamos ver o que nós temos aqui no Player of the Week. Hum, 55% bola preta, 45% bola dourada. Vamos lá. Di Maria, bom. Lozano, muito bom. Memphis Depay. Não é muito minha cara, não. Illicit. Bender. Cara, se for tirar alguém, tira só esses dois aqui, ó. É Di Maria ou Lozano. Então tem que dar Holanda ou França. E vamos lá, né? Vamos ver o que que dá aqui pra nós. Vamos ver o que acontece aqui. Fia no pai. Se der esses dois, eu nem tiro o terceiro. Vai. Tem que dar França ou Holanda. França, Holanda. França, Holanda. França. Pai, Di Maria, Di Maria. Canhoto, canhoto, canhoto. Que velho. Lala. Jasper, já joguei 100 moedas no meu rabo já com isso aí, né? É. Vamos lá. Fia no pai. Fia no pai, segunda vez. Deu alguma coisa decente. A gente merece, né? A Holanda. Já deu mostra. Já deu Espanha. Fez cagada já aqui. Nossa, outra. Olha o goleiro lá. Nossa. Se f***. Terceira. Vamos lá. Fia no pai, hein? Vamos lá. Tinha que ser alguma coisa. Saia a França ou saia a Holanda aí pra nós, né? França. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Sai, Di Maria. Sai, Di Maria. Ah, vai se perder, mano. O mesmo cara de novo. Ah, vai então, maluco. Oh, peraí. Barcelona. 100% bola preta. Eita, porra. Messi 97, mas nós já temos um Messi 97. Só que isso aqui é Messi SA, né? Se nós tirar esse Messi, tem que fazer um comparativo. Finalização desse aqui é melhor que o nosso, eu acho. Tenho certeza. Mas esse aqui, ó. Esse aqui é bom. Suárez. Pequê. Coutinho. Só. Depois tem Busquets, Teresteg, Haktit e Sérgio Roberto. Eu prefiro mil vezes qualquer um desses aqui. Eu prefiro qualquer um desses quatro. Fé no pai, né? Olha o que a gente consegue aqui. É certeza de bola preta, mas que vem um jogador decente pra gente, esse monte de tudo, né? Destro de preferência. Busquets. Ah, vai. Pariu, velho. Tudo bem, um volante 9-1. É um bom volante pra gente. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fé no pai. Fé no pai. É o Suárez. Que pariu. Você entrava muito decente. Aleluia, velho. O Suárez, 9-4. Que caralho. Eu vou upar esses Suárez pra mim, velho. Eu vou upar muito esses Suárez. Mano, cê é louco, velho. Nossa. Agora sim. Agora eu podia vir um Piquê, né? Um Piquê 9-2 ali. Piquê 9-2 ou Coutinho, né, mano? Ajuda, né? Vamos lá. Piquê ou Coutinho? Piquê ou Coutinho? Coutinho. Coutinho! Porra, Coutinho! Limitamos geral agora, velho. Coutinho 9-2, mano. Cê é louco! Ainda bem que eu não upei aquele Coutinho 8-1 que eu peguei. Nossa, velho! Que f***, mano! Os informes do Barça arregaçaram dessa vez. Só cagou na p*** do Sérgio Busquets, mas ainda é usável. Vamos lá. Vamos arrumar o time aqui. Daqui a pouco eu volto. Peraí. Maluco do céu! Que time é esse, cusão? Olha o time, a gente tem Suárez 9-4. Coutinho 9-2 aqui. Messi 9-7 aqui. Zic 9-6. Dá pra tirar o Zic e jogar ele pra cá. Aqui o Messi fica sem, mano. Ele não é match aqui o Mbappé no lugar do Zic. Nossa, agora ficou top do mesmo jeito. Mbappé, Coutinho, Messi, Suárez, Busquets, De Rossi, Romagnoli, Skrinha, Florenzi, Kolarov e Randanovic. No banco a gente manteve aqui Bonaventura, Naigolan, Tovan, Cacilhas, Praimi, Biglia e Zic. Tem que respeitar esse time aqui, mano. Tem que respeitar. Tem algum outro que eu possa colocar aqui? Nossa, é só 8-8. Mano, tem que respeitar esse time aqui, velho. 801 de valor. 3, 231 de força. Só não tá com o speed aqui pra lá em cima, porque eu tô jogando pouco. Não joguei muito. Tá? Mas vou dar uma opada até no Suárez, mano. Na boa. Vou patear o Suárez aqui. Aí vale renovação, recuperação individual. Tanto que eu tenho, mano. Cê é louco, para. Cê tá maluco, tio. Cê vai ver o tanto de jogador que eu vou transformar em preparador físico aqui. Vou upar o Suárez. O Suárez é 9-4. Vamos ver o que eu consigo fazer com o Suárez aqui. Não, melhor. Vamos fazer no próximo vídeo, tá? Na live de domingo, cês vão ver a gente chupando o Suárez, jogando com esse trio do Barcelona. Que caralho, que foda. Suárez, Messi e Coutinho. Foto só o Neymar. Tudo bem, tem o Mbappé que é ponto direito. Vou upar o Mbappé também, pra deixar ele overpower. Valeu, galera. Fica com Deus. Se inscreve no canal, deixa o like. Redes sociais pra falar comigo. Instagram, arroba The Guedas. Tamo chegando em 3 mil lá no Instagram. E o Facebook é o canal... É a página Narra The Guedas. Tem a página gamer do interior, mas tá meio sem... Tem muito conteúdo lá. Então, a Narra The Guedas é onde você vai ter muito mais postagens do The Guedas. Porque são os jogos que eu narro basicamente cada 2, 3 dias lá na página. Valeu, fico com Deus. Se podendo, se torne um membro. São apenas 8 reais por mês. Fala com o papai e com a mamãe. Ajuda muito isso aí. Ajuda o trabalho. Mostra que você gosta do meu trabalho e que vale a pena eu continuar. Valeu, fui! Até mais. Não temerei mal algum, mesmo que os meus inimigos não joguem as cartas na mesa. Confiarei só em ti, Senhor, tu és meu refúgio e a minha fortaleza. Com certeza! Se o Americano morreu, foi o livramento de Deus.